O som pop rock do grupo IF Music abriu a solenidade de inauguração do Instituto Federal da Paraíba, Campus Guarabira, na última terça-feira, 4 de junho. A cerimônia teve uma expressiva participação da comunidade acadêmica, gestores e parceiros, que ouviram das autoridades discursos em tom de agradecimento por todos que colaboraram para a entrega do novo prédio do campus. Numa época como essa, de muita dificuldade, de retração econômica, de contenção de gastos, contingenciamentos, de cortes, nós estamos entregando oficialmente para a comunidade um belíssimo patrimônio. Então isso representa um enorme esforço do ponto de vista da gestão. E do ponto de vista educacional, nós temos aqui um equipamento que simboliza a liderança que Guarabira tem no território do brejo paraibano. E no país, esse campus, logo, logo, nós já estamos pertinho de mil estudantes, logo, logo, esse campus vai estar posicionado entre os melhores do Brasil, entre os melhores da rede. A inauguração hoje é uma coisa muito importante, onde a gente dá visibilidade para o campus, não só para a comunidade Guarabira, mas para todo o estado e até para Brasília, através com a representante do MEC aqui, o professor Weber. Eu saio com o sentimento de dever cumprido. Acho que foram mais de cinco anos na direção. Tinha que ter feito o que eu consegui fazer, a gente fez. Nós entregamos um campus hoje maior, com mais alunos, com a estrutura melhor. E hoje, graças a Deus, estamos inaugurando nosso prédio. Podemos dizer que hoje o IFPB tem um campus, tem sua sede em Guarabira. E agora, vamos começar a lutar pelas melhores no campus, né? Já que a primeira etapa foi concluída, vamos atrás do restante. Vamos atrás do refeitório, na nossa biblioteca, do nosso estádio, nossa quadra, de equipamentos para nossos laboratórios. Ainda durante a solenidade, foi realizada a posse da nova equipe gestora do campus. A professora Chiara Nóbrega foi eleita diretora-geral, com mais de 60% dos votos em processo eleitoral, realizado nos meses de março e abril deste ano. Também tomou posse o novo diretor de desenvolvimento de ensino, Erivan Tomé. O sentimento hoje é de muita alegria. É o que me encanta. Sou filha da casa. Então, votar hoje, estar hoje, assumindo esse cargo de diretora-geral, me dá uma responsabilidade ainda maior. É fazer o melhor, me doar. Vamos todos juntos fazer com que o campus Guarabira saia dos muros físicos e entre na cidade, num prédio paraibana. Criado a partir do plano de expansão 3 da educação profissional do governo federal, o campus Guarabira foi inaugurado no dia 10 de outubro de 2011, na forma de núcleo avançado, vindo a se tornar campus no dia 8 de outubro de 2013, com a publicação da portaria 993 do Ministério da Educação. O campus fica localizado às margens da PB 057, uma área de 8 hectares e está aproximadamente há dois anos em sua sede definitiva. Conta com um bloco administrativo e dois blocos acadêmicos, que medem cerca de 1.700 metros quadrados. A unidade conta atualmente com mais de 800 alunos distribuídos entre cursos técnicos integrados, superior e EAD. O Instituto Federal da Paraíba está cada vez mais se capilarizando, cumprindo a sua missão de honrar a confiança da comunidade, de entregar os equipamentos qualificados e de robustecer cada vez mais a sua missão, que é de formar bons cidadãos, preparar profissionais e modificar positivamente a fisionomia do contexto social brasileiro.